Olá, garotos e garotos, isso é o professor Leo para a aula de Geography. Como é que vocês estão, galerinha do sexto ano? Todo mundo firme e forte, todo mundo cheio de energia, todo mundo super disposto a voltar para as aulas. Eu tenho certeza que muitos de vocês vão dizer, ah, não, teacher, não, ainda estou com preguiça, ainda estou me acostumando a voltar às aulas. Tudo bem, faz parte, boys and girls, todo mundo se sente meio assim, na primeira semana, todo mundo ainda está pegando o ritmo, digamos assim, dar volta às aulas, acordar cedo de novo, ter que estudar, ter que fazer tarefa de casa, tudo bem. Bom, de qualquer maneira, gostaria de dizer que fico muito feliz de estar aqui de volta com vocês para esse segundo semestre. Acho que esse segundo semestre vai ser muito mais produtivo do que foi o primeiro semestre, já que a gente está bem mais avançado em relação à questão das vacinas. A gente tem aí, eu acredito, gravei antes essa aula, mas acredito que no momento em que essa aula deve estar liberada, a gente já deve estar perto dos 30% da população já 100% vacinada, já com a segunda dose. Isso daí já dá uma tranquilidade enorme para a gente, né? A quantidade de casos já reduziu bastante, a quantidade de mortes ainda mais, o medo já está começando a desaparecer mais e os alunos tendem a participar mais, a vir mais para a aula presencial. E espero que vocês tenham descansado bastante. Eu sei que eu descansei, graças a Deus, nós professores principalmente, a gente precisava muito dessas férias e foi bom, foi relaxante, deu para descontrair. Então, espero que vocês também tenham tido essa mesma experiência que eu tive nas férias, está certo? Bom, essa, como homework, já vou falar do homework aqui, né? Como homework, eita, ficou escuro aqui, esqueci de ligar a luz. Como homework, eu vou passar, está certo? Que vocês falem sobre a experiência de vocês, durante as férias, o que vocês fizeram durante as férias, não precisa de tudo, né? Não precisa de tudo que fez nos 30 dias, mas os highlights, digamos assim, a principal. A atividade que fez, o momento que mais gostou, colocar no caderninho, passar para o Google Classroom, ou Google Tradutor, e postar lá no Class App, está certo? Bom, vamos lá, né? Vamos começar a trabalhar. Eu estou também muito excited, porque a nossa aula de hoje é uma aula, assim, que a gente vai falar sobre clima e temperaturas, está certo? E é um tema muito importante, eu me sinto na responsabilidade de a gente conversar, essa aula é uma aula bem produtiva, porque isso traz à tona um outro assunto que está muito em ênfase no momento, que é exatamente o aquecimento global. não tem como a gente falar, né? Em clima, em temperatura, e não falar também da alteração desse clima, da alteração dessa temperatura, e o que é que está causando isso daí, está certo? E aí a gente vai falar de aquecimento global. Ok, boys and girls? Então, vamos lá. Vamos começar aqui falando sobre o histórico, certo? De temperaturas, desde 1880, então a gente vai voltar no tempo aí, 141 anos, está certo? Então vamos lá. Aqui, a gente tem essa tabela, que mostra, que deixa bem claro, olha, ah, ela vai diminuindo, entendeu? Aqui, 2020, 2020, vai até 2020. Então, essa tabela, está certo? Ela mostra, como é que a temperatura do planeta está se comportando, está certo? Então, você vê que a gente já chega aqui ao patamar, gente, a gente está aqui entre 2010 e 2020, a gente chega ao patamar de 1 grau, está certo? Em relação ao mesmo período em 1940, tá? Você vê que até meados de 1940, 1930, antes ainda, aqui deve ser 39, é 1939, até meados de 1939, o que é que acontecia? O planeta, ele vinha num processo, está certo? Que, ano após ano, está certo? Ele vinha num processo em que ele esfriava mais ou esfriava menos, de acordo com a média, está certo? De temperatura mundial, ele tinha ano que estava mais frio, tinha ano que estava menos frio, né? Digamos assim, até esse meados de 1939. A partir de 1939, 38, 40, vamos trabalhar aqui com 40. A partir de 1940, o planeta, ele começa a demonstrar um outro, um outro, digamos, um outro padrão, um outro comportamento. Um comportamento de aquecimento, ele mostra anos mais quentes, está certo? De acordo com a média histórica. No entanto, isso oscilava, você vê que aqui ele mostrou de 40 até 46, ele mostrou um padrão de aquecimento, mas aí, a partir de 47 até 51, ele mostrou um padrão mais de esfriar, aí depois esquentou um pouquinho novamente, aí esfriou novamente, e nesse ciclo, ele foi ficando aqui, ó, aqui de 60, de 50, está ruim de mostrar aqui, de 57 até 60, meados de 60, ele mostrou um padrão de crescimento, mas depois esfriava novamente, até meados aqui de anos 90, ou seja, até 70 e fim da década de 70. a partir da década de 80, então, percebam isso daqui, vejam como é bem, o visual, ele dá uma ideia do que é que está acontecendo com o nosso planeta. A partir daqui, ele começa a crescer, o aquecimento, e começa a crescer, realmente, de uma que a gente chama, vocês vão aprender isso, vocês só vão aprender, talvez, isso lá no ensino médio, mas de maneira exponencial, ou seja, ele não só cresce, como ele acelera, existe uma diferença entre crescer e acelerar, tá, crescer, por exemplo, o que é que é crescer? Vamos crescer 2%, todo ano, então, um ano é 2%, outro ano é 4%, outro ano é 6%, outro ano é 8%, então, você vê que o crescimento, se você cresce 2% ao ano, ele tem um crescimento constante, mas não tão veloz. Exponencial é quando você multiplica, um ano é 2%, no outro é 4%, então, ficou parecido, mas no outro ano já é 8%, no outro ano já é 16%, no outro ano já é 32%, você vê que o crescimento exponencial, tá certo, ele é muito maior, e a gente está percebendo isso a partir da década de 80%, porque, está percebendo esse crescimento, esse aumento vertiginoso da temperatura, e aí você vem aqui, olha para a tabela aqui, mas professor, de 80 para cá, então, 40 anos, em 40 anos, só cresceu 1 grau, a média, a média mundial, só aumenta 1 grau, 1 grau é uma besteira, professor, o que é 32 graus para 33 graus? o que é que é? A questão é a seguinte, pessoal, eu não tenho números, mas para cada grau que a temperatura aumenta, milhões e milhões de litros de gelo derretem, no Polo Norte, no Polo Antártico e no Polo Antártico, muito mais no Polo Norte, porque no Polo Norte, a gente não tem terra, a gente não tem continente, a gente não tem rocha, não tem um continente embaixo, a gente tem uma camada de gelo, lá no Polo Norte, que a gente tem uma camada de gelo, essa camada de gelo é tão densa, obviamente que você pode andar por cima dela, você pode fazer tudo, mas você não tem nada, o Polo Antártico não, o Polo Antártico embaixo do gelo, ele é um continente coberto de gelo, então o Polo Ártico, ele tem uma tendência maior de descongelar, número um, e número dois, você tem mais água, você tem centenas de metros de camada de gelo, então, inclusive, dizem alguns cientistas que essa camada de gelo, na verdade, ela aprisiona gases, gases como o gás metano e outros gases que são altamente nossos para o ser humano, para os animais, de uma maneira geral, e que, de certa forma, viabilizaram a vida aqui na Terra, porque esse gás, ele ficaria na atmosfera e a gente iria respirar, a gente iria morrer asfixiados, porque a gente não tem, a gente não tem como sobreviver respirando gás, gás metano, nem os animais. Então, dizem alguns cientistas que esse gelo também tem essa função de prender esses gás lá dentro, e uma vez ele derretendo, então, um certo ponto, ele pode liberar novamente esses gases na atmosfera, e uma vez liberando esses gases na atmosfera, ele pode, ele pode nos asfixiar, tá? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, tá? E o fim pode estar até mais perto do que a gente imagina, né? Eu acho que eu cheguei a falar com vocês sobre um um seriado, um documentário lá no Netflix, daquele David Attenborough, que é o planeta em 100 anos, uma coisa desse tipo, em que ele fala que como o planeta era, no momento que ele nasceu, se eu não me engano, ele nasce em 30, ele tem 90 e poucos anos, esse mesmo, ele nasce em 30, e aí ele vem até os 92, 93 anos dele, e agora foi filmado em 2020. E aí ele mostra quanto que foi destruído, e ele viu essa destruição, né? Ele já em 50, ele nasce em 30, e em 50 ele já está viajando pelo mundo, então várias florestas, ele vai, florestas ali na Ásia, né? E o que era um dia era uma floresta, ele tem filmagens, né? Uma floresta densa, cheia de animais, ele ia muito ver os oragotangos, né? E hoje, quando você volta, essa floresta praticamente toda destruída, você tinha não sei quantas mil indivíduos, né? Da espécie, hoje, dia se tem pouquíssimos, então ele mostra ao redor do mundo o que é que está acontecendo, tá? Então, assim, muita, muita, muita coisa ruim. Eu tenho uma notícia que eu só lembrei agora, depois que comecei a dar aula, mas é uma notícia que foi liberada um dia antes de eu ter gravado essa aula, tá? E é uma notícia assim que, e ele fala isso, ele fala no documentário dele que se o planeta Terra, que se a floresta amazônica, tem um momento que ele se dedica em especial à floresta amazônica, né? Até porque é o momento da história que mais está sofrendo desmatamento da floresta amazônica, e ele diz que se a floresta amazônica chegar a um processo de desmatamento de 50%, tá? Da sua floresta, ela vai ser completamente dizimada, porque aí iniciaria-se um processo de desertificação, ou seja, se você destrói 50% da floresta amazônica, ela não tem mais condição de se sustentar, e aí ela começa a se autodestruir. Vou dar um exemplo assim, um exemplo bem, é como se, uma floresta é um organismo, né? Como nós, feito nós, nós somos um organismo, a gente tem vários órgãos, e esses órgãos nos ajudam a sobreviver, e a gente precisa desses órgãos, precisa de praticamente todos eles, tem alguns aqui que já estão, que já não tem mais necessidade, mas mesmo assim, a apêndice, o apêndice, tem uns órgãos aqui que já perdeu o sentido, mas assim, mas a gente precisa de todos eles, mas se você começa a destruir o seu organismo, chega um momento em que você vai estar vivo, mas você já entrou num processo automático de destruição, então você não vai ficar vivo por muito tempo, não importa mais o que você faça, então, por exemplo, se eu começo a arrancar os dentes da minha boca, aí eu já não tenho como mastigar a comida, eu já tenho que comer uma comida pastosa, eu vou ter que engolir a comida inteira, isso já prejudica o meu estômago, eu danifico um rim, eu retiro um rim, e só fico com o outro, então, dá para sobreviver com o rim, dá, mas ele vai ficar sobrecarregado, né, eu começo a ter um hábito de vida totalmente não saudável, né, e aí começa a prejudicar órgãos como o fígado, como o estômago, como a intestina, bom, o que é que vai acontecer? Vai chegar um momento que meus órgãos vão estar, o coração, né, comendo muita porcaria, muito McDonald's, tal, comendo muita carne demais, carne vermelha demais, vai chegar um ponto tal que o seu organismo já não vai ter mais retorno, né, não vai ter mais volta, eu vou parar agora, a partir de agora parei, a partir de agora eu só vou me alimentar bem, a partir de agora eu vou exercitar, a partir de agora não vai ter mais volta, entendeu? E aí você vai entrar num processo em que você vai acabar morrendo, é mais ou menos isso que vai acontecer, ele diz num documentário dele que aconteceria com a Amazonia se a gente chegar a um processo de 50% destruição dela, se eu não me engano a gente já destruiu mais de 30%, 30 e tantos por cento ela já foi destruída, então falta pouco mais de 10%, a gente deve ter entre 10% e 20% a mais que a gente ao destruir a gente automaticamente acabou com ela, ela vai entrar, ela vai passar a se auto destruir, então sabe essa notícia aqui, deixa eu colocar aqui, Amazon, vê se aparece aqui, Amazon Rainforest, que fala, news, deixa eu colocar aqui, news, porque saiu uma coisa bem interessante sobre ela, Amazon Rainforest, vou no The Guardian aqui que é o Amazon Rainforest, Amazon Rainforest, now emitting more CO2 than it absorbs, Então, I don't understand everything I don't force for the carbon dioxide aí. Bom, vocês aprenderam, vocês aprenderam que as árvores, as plantas, elas, durante o dia, elas pegam CO2 do meio ambiente, junto com o sol, junto com a água e formam a fotossíntese e liberam oxigênio no meio ambiente, certo? Isso durante o dia. Durante a noite, ela faz o processo inverso, ela puxa oxigênio e libera CO2, certo? Só que, geralmente, esse processo de liberar mais oxigênio do que CO2 é maior. O que está acontecendo é que os cientistas descobriram que agora a Amazônia, que era chamada de pulmão do mundo, porque ela liberava muito mais oxigênio do que CO2, ou seja, a gente chama isso de tributária, Ela é tributária, ela dá, ela dá muito mais oxigênio ao planeta Terra do que ela dá CO2, agora inverteu, está certo? Essa é a notícia. Agora, ela está liberando mais CO2 do que oxigênio. O que é que significa isso? cada vez menos a gente vai ter menos oxigênio no ar para respirar. O que é que vocês acham que vai acontecer daqui a pouco? Vai morrer asfixiado, porque a gente não vai ter oxigênio para respirar, não vai ter. Ou, quem for rico, como sempre, quem é rico dá uma solução para si, vai começar a comprar, vai ter fábricas e fábricas de oxigênio para vender, e as pessoas vão andar com uma máscara de oxigênio, porque se parar de respirar, ele vai morrer. Só que quantas pessoas podem fazer isso? Quantas pessoas podem se dar o luxo de comprar oxigênio? Então, se a gente não fizer... E a razão disso, por quê? Desmatamento, cada vez matando mais e mais e mais, então tem menos a árvore, tá? E também a questão da poluição, porque quando a gente toca fogo, essa poluição, então, também junta com o fato daquela região ali estar sendo muito desmatada. Então, tudo isso é poluição. Essa fumaça aqui é poluição, tá certo? Vamos ver aqui se na reportagem diz o porquê. a maior parte das emissões são causadas por fogo, por queimadas. Ok? A razão, a gente já conversou sobre isso, mas é sempre bom lembrar, a razão pela qual essas queimadas acontecem, às vezes parece muito óbvio, mas às vezes vocês são pequenininhos, às vezes não assistem o noticiário, então não conseguem entender. A razão pela qual existe tanta queimada, as pessoas não tocam fogo por maldade, na verdade é maldade, mas é por ganância, a palavra correta seria ganância, as pessoas tocam fogo na floresta amazônica para poderem plantar mais e para poder criar mais gado. Mas aí vocês dizem, ah, não, professor, mas veja só, a pessoa precisa sobreviver, a pessoa é, mas essa queimada aqui não é para aquele agricultor familiar, não é para um pai de família queimar um pedaço para ele fazer uma plantação ali, para ele subsistir, para ele produzir a comida dele, não, essa queimada é provocada por grandes fazendeiros e grandes produtores de gado, de carne, de proteínas, certo? Para a plantação aqui ele deixa bem claro, para produzir bife, eita, cliquei, para a produção de bife, que no caso seria gado, e a produção de soja, essa produção de soja geralmente, o Brasil é o maior produtor e o maior exportador de soja do mundo, a soja geralmente é produzida para alimentar, ela tem a função de alimentar animais, então ela acaba também se transformando em proteína, porque é uma fonte vegetal muito rica em proteínas, a soja, então se usa muito para alimentar os animais, então é isso que acontece, a ganância está fazendo a gente destruir a floresta amazônica, que é, digamos assim, uma espécie, não é que é o pulmão do mundo, tá gente? Obviamente, existem várias fontes ao redor do mundo que transformam o CO2 de oxigênio, inclusive no mar, mas a gente também está destruindo isso também, tá? Existem aí, os cientistas estavam sem entender por que é que certas, certos corais estavam ficando brancos, inclusive estavam achando bonito, ah, que fenômeno bonito, né? O coral ficava todo branco e depois foram estudar e viram que os corais na verdade estavam morrendo e aquilo era como se fosse o esqueleto dos corais, corais, apesar de ter uma, apesar de dar aquela impressão de ser uma rocha, mas na verdade é todo um ecossistema, né? Existe todo um bioma, existe toda uma simbiose ali entre animais e vegetais, né? Muitos animais e muitos vegetais vivem ali daquele ecossistema que existe no coral, então é uma coisa riquíssima aquilo ali. E de repente ele ficava todo branco e desapareceu, os animais desapareceram, todo que ele morreu. Ele simplesmente morria. Porque ele não está aguentando, o coral ele precisa ter um sistema totalmente equilibrado. Então a poluição gigantesca que a gente tem jogado no mar, né? A gente, é interessante vocês depois assistirem documentários sobre isso, mas ali, muitos dos países desenvolvidos exportam o lixo deles para a Ásia, países da Ásia. E ali, todo aquele lixo, tudo aquilo ali vai pro mar. Eles jogam no mar ou jogam no rio e esse rio joga para o mar. E aí, a gente até, inclusive, tem uma reportagem que saiu também no momento que eu estava gravando que já encontraram partículas de plástico dentro de peixes aqui no canal do Santa Cruz, que é aquele canal que exatamente que separa Itamaracá do continente. Ou seja, o que acontece é o seguinte, esse plástico que a gente usa, essas sacolas plásticas, elas, quando entram no mar, elas demoram cem anos, acho que vocês já devem ter, né? O professor de ciência tem falado para vocês, demora cem anos para elas se dissolver e elas vão se quebrando em micro, em micro, em micro, em micro partículas. O que é que acontece? Os peixes acabam consumindo, às vezes confundindo com o plâncton, né? Que é um microscópio animal, um microscópio que eles comem para sobreviver, ou às vezes esses micro peixinhos, peixes menores e outros peixes maiores que comem esses peixes menores também acabam entrando no sistema deles. Ou seja, daqui a pouco, ao ciclo da vida, a gente faz o mal lá, esse mal vem para cá e acaba atingindo a gente também. Então, assim, a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado nessa questão do meio ambiente e vocês vão ser a geração que vão ter a obrigação de consertar isso mais do que ninguém. Isso na faixa de 10 anos agora, daqui a 20 anos vocês vão estar aí com 30 anos tomando conta do mundo, a partir de 30 anos começa a tomar conta do mundo e daqui a 20 anos provavelmente a gente já vai estar numa situação se Deus quiser se Deus quiser, a gente de repente pelo menos consegue controlar um pouquinho isso daí para ver se vocês consertam de uma vez. Mas se não, se continuar no ritmo que está, a gente, o planeta vai estar assim a um ponto já próximo da destruição. Aquele camarada que se alimentou mal a vida inteira, passou, né? Vamos falar de 80, começou realmente a destruição maior na década de 80, assim, começou a exponencialmente 80, então, daqui a 20 anos vai estar, né? 60 anos de idade e só fez, fumou, bebeu, se alimentou mal, mas aceitou, os órgãos já estão ali no limite, no limite, no limite, agora, é, muitas vezes administrar para ter um pouquinho de qualidade de vida, porque não vai ter mais volta, entendeu? Então, espero que não esteja nesse ponto, no momento em que vocês assumam aí a frente desse problema, tá certo? Então, notícia fresquinha, não vai estar fresquinha no momento em que a gente libera isso daí, mas libera a aula, Que essa aula é liberada no dia 6 de agosto, certo? Uma sexta-feira, mas é algo que vocês precisam saber e, realmente, a gente precisa tomar alguma atitude nesse momento, o Brasil, nesse momento, ele é, tá sendo um dos maiores responsáveis do mundo por esse problema, não é o único, e a verdade é essa, a verdade é que os países desenvolvidos, porque muita gente pode vir com o argumento, ah, não, mas os países desenvolvidos destruíram tudo, os Estados Unidos, destruiu tudo, a China também, o maior poluidor do mundo e querem botar a culpa do Brasil. Não é isso, gente, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que dois errados não fazem um certo. A gente tem que começar a entender isso, eu vejo muito, a gente vê muito isso acontecendo no mundo, não é só no Brasil, não é no mundo, você tá errado, o cara diz, ah, mas fulano também tá errado, a gente vê até na sala de aula, né, o menino tá conversando, o professor fala, para de conversar, mas fulano tá conversando também. Dois errados, gente, não faz um certo, não, não é porque tem um aluno conversando que eu vou também conversar, não, não é porque tem um país que é altamente destruidor que eu também vou destruir, não, agora a gente tá certo quando a gente diz assim, não, não adianta eu sozinho preservar e ninguém fazer nada, mas também vem outro ditado que diz assim, a gente lidera através do exemplo, então o Brasil, ele pode ser esse exemplo para poder se transformar na liderança, o Brasil poderia cuidar da mata, da floresta amazônica, a mata atlântica a gente já destruiu quase que por completo, então cuidar da floresta amazônica, cuidar de emitir menos gases poluídos, e dizer assim, olha, eu sou um líder nisso daí, me sigam, sigam o meu exemplo e vamos fazer juntos isso daí, porque eu sozinho não vou resolver o problema do planeta, né, então a gente tem que assumir, o Brasil tem que assumir esse papel de protagonista, de líder no mundo, porque o Brasil é líder, deveria ser líder no mundo, o Brasil tem tudo, o Brasil é um dos países mais ricos que existem no mundo, tá certo, sem sombra de dúvida, pelo menos de recursos naturais, de recursos humanos, a gente tem um povo inteligentíssimo, um povo miscigenado, a miscigenação é bom, gente, ainda existe aquela mentalidade que, né, é da separação, fulano desse jeito, se crê daquele jeito, então não se mistura, não, é o inverso, quanto mais miscigenação acontece, mais rico, mais forte, mais inteligente, as pessoas vão ficando, isso é provado cientificamente, tá, isso é provado cientificamente, então vamos lá, mas não vou entrar nessa área não, porque aí não é minha área, não é ciência não, né, ok, então vamos lá, attributing extreme weather to climate change, ok, então algumas áreas aqui, ó, vamos ver aqui, o que é isso daqui, deixa eu tentar entender aqui, human influence found, no human influence found, inconclusive, então aqui, pronto, então era aquilo que eu tava falando, né, aqui é influência, né, aqui de vermelho, aqui, ó, as mazelas, digamos assim, que tão acontecendo no mundo, né, esse vermelhinho, são de coisas que, mazelas, coisas ruins, que o meio ambiente, que a temperatura tem trazido para o mundo e para os seres humanos, e aqui esse vermelhinho é quando existe uma influência do ser humano, então aqui você vê que os Estados Unidos, praticamente os Estados Unidos, o mapa dele todo tomado, né, de influência humana e coisa ruim acontecendo, aí a gente tem, aqui na Europa também, a Europa pelo menos essa área, a Europa oriental, a Europa ocidental, essa região mais aqui, os países da União Europeia, também praticamente, aí você tem aqui, ó, esses países do Sul Asiático e da China, também, aí você tem a Austrália, tomada, né, e o Brasil você tem menos, porque o Brasil, por conta da floresta amazônica, por conta também da nossa matriz energética, ainda não é um grande poluidor, tá certo? Mas está se tornando, cada vez, né, vamos ser melhor do que a gente era, não pior do que a gente era, tá certo? Então, boys and girls, é mais ou menos por aí, tá certo? a aula da gente acabou, ela sendo muito em cima de, como é que se diz? Climate change, né? Aquecimento global, mas é porque a gente também já falou de clima, a gente já falou de temperatura, lá nas nossas aulas anteriores, tá certo? E esse tema de aquecimento global é um tema muito importante, né? A gente também tem que estar por dentro da questão das atualidades, e saiu uma reportagem recentíssima, ao momento que eu estou gravando essa aula, falando exatamente sobre essa questão do que, de como a Amazônia agora, ela não é mais tributária, ela não dá oxigênio, não. Ela agora está jogando mais gás carbônico do que oxigênio, isso é preocupantíssimo, ok? Então, a gente vai ficando por aqui, o homework, é aquele homework light, né? Só relembrar, um homework bom de relembrar as coisas boas que aconteceram em julho, colocar no Google Tradutor e postar, tá bom? Teacher Leo vai ficando por aqui, desejando a todos um excelente começo do semestre, e até a próxima. Goodbye.